Falando francamente dessa semana, está aqui comigo ele, uma das revelações do jornalismo alenquerense, está à frente do jornal SBT Alenquer há mais de um ano e tem feito um bom trabalho. Falo hoje com Leí Ferreira. Leí, é um prazer ter você aqui nesse quadro. Sinto muito honrado de ter você. Léo, eu que agradeço o convite de estar participando pela primeira vez aqui do quadro Falando Francamente. E hoje eu já entrevistei muitas pessoas e hoje eu que estou sendo entrevistado. É uma honra participar desse quadro tão importante para a TV Alenquerense. Bem, como eu falei, você está há mais de um ano na frente do jornal SBT Alenquer. Eu quero saber de onde surgiu essa vontade de fazer jornalismo. Bom, Léo, tudo começou jornalismo na TV. Eu nunca imaginei ingressar na minha vida, né? Eu comecei, todo mundo, a maioria das pessoas sabe que eu comecei em uma rádio pirata, na antiga Rádio Energia que funcionava ali no Beco. Eu fazia um programa dia de domingo à noite com uma prima minha. Nós íamos para lá fazer o programa, terminava, nós íamos para casa, mas eu nunca imaginei ingressar na TV. Desde lá eu fui até a Rádio Comunitária de Alenquer, que funcionava no bairro do aeroporto, e pedi uma vaga lá. Me concederam um horário ali, um horário de uma às duas da tarde. Um horário muito difícil realmente para mim fazer. Tinha pouca audiência. Desde então, sumi de lá da rádio, saí da rádio, e fiquei por um bom tempo sumido da imprensa, sumido de rádio. E até quando um dia um grande amigo meu, o Ademir Bento, chegou na minha residência, por debaixo até de uma chuva, eu me lembro como se fosse hoje, me convidando para me apresentar um programa de rádio na Rádio Chimango da Amazônia. Eu aceitei, na mesma hora que lançou o convite, eu aceitei logo. E desde então eu comecei a fazer. Fui lá, fiz o teste do programa no horário nobre da rádio, que era de 8 às 10 da manhã. Gostaram muito da minha apresentação. E desde então eu comecei a fazer um programa na Rádio Chimango, um programa crítico, um programa de notícias, e comecei a pegar gosto pela coisa. E de lá recebi um convite para vir fazer parte aqui da TV Montes Claros, que estou há mais ou menos um ano, mais de um ano já aqui, com o jornal SBT Lenquim. Então desde aí começou esse gosto pela comunicação, e que é a minha área que eu quero seguir em frente. Mas, além do jornalismo, você tem outras profissões. E qual é a origem de Lei Ferreira? De onde vem Lei Ferreira? Bom, a minha família é uma família muito simples, uma família de pescadores, meu pai é pescador, minha mãe é dona de casa. E eu sempre tive uma criação, eu sempre fui muito humilde, passei por muitas dificuldades na minha vida, cheguei até a passar fome, mas isso fez com que eu crescesse na vida, fui vencendo, dando passos curtos, mas que foram importantíssimos para a minha caminhada. E agradeço muito a criação da minha avó também, que me ajudou muito, sempre me dava puxões de orelha para me fazer as coisas erradas, para eu não cair muitas das vezes no mundo, qual tem muitas pessoas hoje, que é o mundo do crime, e vocês sabem que hoje é muito difícil um jovem seguir, trilhar um caminho tão importante como esse de televisão, mas sempre vivendo da maior simplicidade do mundo. Então eu acho que isso que eu demonstro para as pessoas, ser simples, ir lá na casa do pobre e do rico e tratar todo mundo do mesmo jeito. Então eu acho que a humildade é muito importante aqui no nosso trabalho. O jornalismo, como qualquer outra profissão, tem o seu desafio. Qual é o maior desafio, qual é a maior dificuldade que se encontra hoje para fazer jornalismo? Bom, Léo, desafio tem todos os dias, como você muito bem falou. Todos os dias nós enfrentamos, eu digo assim, uma carrada de desafios. É você sair cedo da sua casa, deixar a sua família, falar a verdade, porque a verdade dói. Quando a gente fala a verdade, a gente agrada uma boa parte e desagrada uma boa parte. Então um dos maiores desafios que eu tenho assim é principalmente das pessoas que não gostam de mim. Mas isso aí me faz que cada dia eu cresça e vá subindo como nós temos subido. Muitas das vezes temos ficado em primeiro lugar de audiência, mas eu acho que um dos grandes desafios na vida da gente é isso. Chove, sol, sol é chuva e a gente está lá sempre fazendo o nosso trabalho. Então desafios tem, mas a gente vai vencendo dia após dia. O que você acha um bom apresentador? Bom, falar de mim, eu sou muito suspeito falar de mim, né? Que eu sou um bom apresentador. Eu recebo muitos elogios da população, de todas as pessoas sendo as mais pobres quanto as mais ricas. Eu recebo muitos elogios sim. Então isso eu acho que é muito importante para a gente receber um elogio e também muitas das vezes um puxão de orelha. É muito importante isso aqui. Faz com que a gente cresça cada dia mais nesse ramo de jornalismo. Agora, Leio, você recentemente postou uma situação da sua vida, falando agora de uma vida, sua vida particular, sobre depressão. Você publicou numa rede social que você já sofreu essa doença, que é a depressão. Eu te pergunto, hoje você já está curado, você venceu a depressão. E como a depressão entrou na tua vida? Bom, Leio, depressão é um ponto da minha vida, eu acho que um dos pontos mais tristes e que muita gente teve conhecimento após minha publicação nas redes sociais, a qual teve centenas de acessos. A depressão na minha vida começou desde que eu perdi duas pessoas importantíssimas na minha vida, que foi o meu compadre e a minha comadre, que são padrinhos, que eram padrinhos, que são, considero até hoje, que são padrinhos da minha filha, da Ingrid. E foi um acidente muito trágico, muito trágico. Eu me lembro como se fosse hoje, e quando eu toco nesse assunto eu me emociono. Até hoje mexe comigo realmente. Nós iríamos fazer o aniversário, se eu não me engano, de três anos da minha filha, foi de três anos, e nós iríamos fazer domingo. E eu sempre, quando eu gosto, eu faço as coisas, eu gosto de fazer no dia, não deixo para depois, eu gosto de fazer na hora. E nesse dia, por coincidência, ela me disse à minha esposa, daí bora fazer o aniversário da Ingrid sábado, que é domingo, é folga, a gente está em casa, vamos fazer isso, tá, vamos fazer. Fizemos a festa, tudo muito bem organizadinho, e ele gostava muito de jogar baralho, meu compadre, né? Nesse dia ele passou, fez uma roda de amigos lá na frente, como se fosse uma despedida. E ficaram lá, jogaram praticamente a noite toda, comeram, beberam. E já no final da festa, a minha comadre, ela chegou na minha casa e foi lá tomar um sorvete. Abraçou, abraçou minha filha. E ela disse, olha, eu estou indo para casa, amanhã eu acho que eu vou para a colônia. Eu sempre gostava de ir para a colônia. E eles foram. Quando, de manhã, pela parte da manhã, eu abri a porta e eu vi eles, em uma motocicleta, eles tinham, né? E foram embora com um monte de balões para levar para os netos. Para lá eles passaram um dia brincando, era aniversário de uma netinha deles para lá. E aí eu fui, como domingo, estava de folga nesse dia, e fui para a casa da minha mãe. Quando foi umas sete horas da noite, eu cheguei em casa, vi a casa dele aberta, fechada, perdão, estava fechada a casa, e sentei na porta, esperando ele, porque para mim ele era que nem um pai, né? E aí, de repente, um rapaz chega na frente da minha casa, disse, é aqui que morava o seu Pedro? Como era conhecido? E disse, era. E aí ele disse, olha, aconteceu um acidente muito, muito trágico com eles, nesse exato momento. Léo, nesse dia, eu saí tão desesperado, assim, que eu peguei uma camisa e fui para o hospital. Quando eu chego no hospital, eu abro a porta da emergência, eu vejo o meu compadre todo quebrado, todo com fraturas expostas, e caí num choro, assim, sabe? Como você perde o seu pai, você perde um dos seus melhores amigos. E desde então, a depressão, ela entrou na minha vida. eu caí numa tristeza totalmente profunda. E para muitas pessoas que estão me assistindo, nesse exato momento, estão até perguntando, mas, poxa, o cara tão sério na TV, um cara tão correto. Mas eu passei dois anos da minha vida isolado, praticamente. tentei até tirar a minha própria vida, umas três ou quatro vezes. A última vez que me conseguiram me recuperar, eu estava com uma corda no pescoço, eu tinha me jogado, eu estava sentindo, olha, em momentos, já a morte. É uma sensação horrível, que até hoje eu me arrepio quando eu falo nisso. e desde então, a minha vida mudou totalmente. A minha filha cresceu, do meu lado, sentindo o que era a depressão. Sentiu, sentia medo de mim. Eu não chegava perto da minha filha, ela não chegava perto de mim. A minha esposa praticamente ficou de lado. Eu dormia à noite com dois irmãos do meu lado. Um do lado, outro do outro. E eu deitado em uma rede, muitas das vezes em uma cama. Porque, hora e momento, se eu ficasse sozinho ali, eu me matava. A verdade é. Essa depressão, ela chega num ponto que para você não tem nada. Você está no fundo do poço e parece que não tem solução para você. Então, desde então, eu comecei a fazer tratamento no CAPS, convenci muito. Conversava muito com a minha família, conversava muito com a minha esposa, qual foi a minha fortaleza, eu digo mesmo. E foi quem me ajudou a vencer essa depressão. Hoje em dia, quando eu vejo, às vezes, essas reportagens, eu faço as reportagens, eu ainda sinto. Ainda sinto o abalo da depressão. É uma coisa... Só quem sabe, quem passa por um problema de depressão, é que sabe contar e relatar como eu estou contando hoje. Então, isso aí foi um dos piores momentos que eu vivi na minha vida. Mas você está recuperado? Você conseguiu passar nessa barreira? Hoje, hoje eu me considero praticamente um cara curado da depressão. Porque o que eu passei, o que eu enfrentei na minha vida nesses dois anos, na verdade, já tem mais ou menos seis anos que isso aconteceu. mas foram dois anos da minha vida que foi jogado no fundo do lixo, foi jogado no buraco. Bom, então, creio que você venceu, está aí à frente fazendo um excelente trabalho. E por falar de trabalho, falar de jornalismo, não tem como, ao menos numa cidade pequena, fazer jornalismo se não envolver o assunto política. política. Bom, você tem o seu lado profissional, tem o lado apresentador, mas também tem o lado cidadão. Eu te pergunto, como você vê a situação atual da política alenquerense? Tudo isso que está acontecendo em Alenquer? Bom, Léo, eu sempre digo nas minhas postagens no Facebook e também até no meu programa aqui de TV, no jornal, que muitas das vezes a política, do jeito que ela está na minha cidade, do jeito que ela está na nossa cidade, muitas das vezes ela nos dá nojo de ver pessoas se degladiando, pessoas brigando, pessoas perdendo até amizades mesmo, amizades de muito tempo e que brigaram por causa de política. Eu passei por esse tipo de dificuldade e muitas pessoas que eram muito ligadas a mim, elas, sabe, por causa da política elas me deixaram de lado e nós tínhamos algumas discussões. Eu vejo assim a política hoje que ela enquer parece assim num túnel, num beco sem saída. Essa insegurança, o comércio parou, as pessoas se reclamando por falta de pagamento, crianças muitas das vezes sem ter uma escola de qualidade para ir, um posto de saúde que não, muitas das vezes, uma saúde que não funciona. Então, isso aí me deixa como alenquerense, como jornalista, me deixa muito triste. então muitas das vezes como eu já coloquei no começo da minha fala, a política hoje eu estou muito desacreditado, muito desacreditado mesmo na política que está ocorrendo no município de Alenquer. Com certeza. Agora, mudando um pouquinho também de assunto, sempre tem aquela matéria que marca a nossa vida. Eu quero saber qual a matéria nesse um ano frente ao jornal SBT. Aqui você faz inclusive um quadro chamado Solidariedade, que ajuda as pessoas, isso é muito louvável. Mas, contando também com esse quadro, se tiver outra matéria, eu quero saber se tem uma matéria que marcou a sua vida. Bom, hoje, por incrível que pareça, quando eu saí de casa, parece que eu vi essa pergunta que você ia me fazer, porque sempre marca a vida da gente. O quadro Solidariedade é um quadro que todos praticamente eu fiz, ele me chamou muita atenção. Mas, um dos quadros que mais me chamou atenção foi daquela senhora lá no bairro de São Francisco, a dona Cláudia, que eu cheguei na residência dela, vi uma cena assim na minha vida que me deixou marcado até hoje. Quando eu cheguei na casa dela, vi um chão batido, o calor insuportável, casa coberta de lona, a senhora com um dos lados, um do lado do seio de fora e aquela enorme ferida. E os filhos dela, a filha dela, quando ela me viu, ela me abraçou e disse, me ajuda. A filha dela tinha mais ou menos uns 12 anos, então, esse foi o quadro que mais me, realmente me marcou. e outra reportagem que me marcou até hoje foi o caso daquele acidente que aconteceu no quilômetro 2, onde vitimou aquele rapaz que faleceu e a Gleice estava dormindo na minha casa quando o telefone toca era um policial dizendo, ei, aqui nos dois aconteceu um acidente muito trágico. Eu imediatamente não liguei nem para o meu câmera, peguei meu celular e saí na estrada aí de madrugada, sem rumo, cheguei lá, cadê o acidente? Quem foi que foi acidentada? Foi a minha, está na ambulância, peguei e fui para o hospital. Quando eu entro, chego no hospital que eu vejo aquela cena ali, é de partir o coração, ver uma moça que tinha tudo pela frente, ter uma vida totalmente normal e ver do jeito que ela entrou ali no hospital e eu em cima vendo aquela cena, me voltou tudo aquilo que eu te falei agora há pouco do acidente do meu compadre. Me marcou novamente aquilo lá. Então foram duas cenas que realmente me chamaram muita atenção e foi duas reportagens que me marcou, que marcou a minha vida. Com certeza. Você tem, você é um homem de muitos sonhos? Eu sou, sou um homem de muitos sonhos. Qual o sonho que você pretende realizar, que está no seu coração, deve ter vários, mais um em especial? Bom, eu acho que o meu sonho é um dos mais simples que o homem pode ter, claro, todo mundo pensa que tem um sonho, quer dinheiro, não, não quero dinheiro. Dinheiro é muito bom, dinheiro te traz uma felicidade, eu acredito que uma felicidade passageira. Mas um dos grandes sonhos que eu tinha, tenho, é de ver a população carente de Alenquer um dia colocar um sorriso no rosto e dizer, poxa, eu moro numa cidade que me dá orgulho, numa cidade que eu possa, posso sair nas ruas à noite sem poder estar com medo. É difícil, claro, é muito difícil. Então, esse é um dos grandes sonhos. E já, assim, um sonho, como que se diz, um sonho material, um dia ajeitar a minha residência, fazer uma casa onde eu possa cuidar, criar da minha filha, principalmente, deixar, ir para a minha esposa, deixar um local, local agradável, local que a gente possa deixar um dia quando nós fomos para outro lugar, deixarmos para a nossa filha para ela lembrar um dia e dizer, poxa, meu pai trabalhou, deixou uma casa de respeito para mim e também dar uma educação de boa qualidade para ela. Eu acho que um dos sonhos meus, são esses. Você é um cara muito família? Eu sou um cara família, eu sou um cara família, você é de cozinha? Eu gosto de cozinhar, por incrível que pareça, eu gosto de cozinhar, no final de semana quando eu estou em casa, eu gosto de reunir a família, assim, porque eu moro próximo aos meus sogros, né? E a gente vai lá, reúne, faz aquele churrasco no final de semana, faz aquele peixe assado no final de semana e quando, toda noite que eu posso, eu vou na casa da minha mãe tomar pelo menos bênção dela, do meu pai, sempre que eu posso também na casa da minha avó, então eu sou um cara muito família. Bom, Leite, quero te agradecer por você ter aceito o convite, te desejar a maior sorte do mundo no teu trabalho, com certeza, não só aqui, Alenquer, eu sempre falo isso, você é o menino de ouro, você tem um futuro brilhante no jornalismo e te desejar sorte e agradecer por ter vindo no programa. Leite, eu que agradeço o convite, eu cheguei aqui e fiquei meio assim, até antes de sair de casa eu fiquei meio, se é se eu vou, porque eu já entrevistei muitas pessoas, mas eu nunca tinha sido entrevistado na minha vida por um programa de televisão, a rádio eu já tinha sido entrevistado, então foi um desafio aqui, eu quero agradecer o convite a você, a toda a equipe da TV Montes Claros, por esse espaço, de estar falando francamente com você, eu tenho certeza que tudo que eu falei aqui, a gente, teve uma verdade muito grande, foi puro e foi verdadeiro. Sucesso para você. Obrigado. Bom gente, esse foi falando francamente dessa semana e o próximo convidado pode ser você. Vamos voltar ao palco do programa Léo Lima e você.